Só pra gente não perder essa tela aí, é que eu acho que ela tem uma coisa que o Fasincano bate, né? E você fala agora também em relação ao Vitor ter percebido o quanto ele precisa modificar às vezes esse time. É bonito no Playstation, né, Fasinca? Você fala sempre que assim... Ah, é, aquele sonho tópico, vamos jogar todo mundo, joga Paulinho, joga Juliana, joga Renato, joga não sei o quê, ninguém marca e não acontece e bulhou fazer. É isso aí, acabou, chega desse sonho maluco. Queria achar que vai jogar porque é técnica, porque é história, porque é o currículo. Isso é uma maluquice, nunca daria certo, né? Uma utopia gigantesca. Assim como o jogo ontem foi apenas pra inibir o Fortaleza e ele crescer no segundo tempo. O Corinthians não criou no segundo tempo também. Faz o gol contra, erro individual, o Jussa vai ridículo na bola. Mas o time melhorou no segundo tempo, era difícil piorar, mas melhorou. Ele igualou. Não, não. Melhorou em relação a ele próprio, mas ele inibe o Fortaleza. Ele inibe o Fortaleza de crescer, ponto. Foi um avanço, pelo que foi o primeiro tempo. Foi um avanço. Foi um avanço. É a mão do treinador. Só, mas assim, não. Sim, a mão do treinador. Peraí, você está jogando em casa, em Itaquera, e só inibe o Fortaleza de crescer. Então, tem coisas que... Achei ótima a ideia dos três zagueiros, porque pelo seguinte, o Corinthians, sim, diferente do Flamengo, tem um elenco pra essa característica. Porque ele tem zagueiros que são rápidos, ainda que inconstantes, como o Raul Gustavo. Pra mim, é um jogador que é uma grande interrogação, mas ele é um zagueiro rápido, não dá pra tirar essa paridade. Mas acha que ele vai usar isso? Eu acho que ele só espelhou, não foi? Não sei. Não sei. É... Eu... Toda modificação, ela pode ser sempre, quem sabe, uma primeira sementinha plantada. Como foi a do Flamengo pra voltar no sistema tradicional, como pode ser essa do Corinthians. Você tem dois alas, alas, você tem esse menino, o Rafael, que veio agora do futebol português, que é um ala. O Fagner joga e pode jogar muito bem, porque o Fagner é ótimo pra marcar e melhor ainda pra atacar. O Piton é um ótimo ala, ele protegido num sistema com zagueiro cobrindo ele, funciona. Tem o Dui e o Maicon. O Maicon, principalmente, pode funcionar como meia. Acho que talvez pro Maicon seja melhor trabalhar com mais um cara de suporte e criação, mas ele pode fazer esse ir e vir, o Dufo ser o cara de um pouco mais de pegada e você equalizar um pouquinho o meu campo. Você deu uma amplitude ontem que o Fortaleza tinha justamente nas descidas pelas duas pontas, né? O Juninho Capixaba e Tinga voando e Pikachu, você travou aqui com os dois alas que o Corinthians colocou ali e o problema foi ali na frente. O Juninho Capixaba e Tinga voando e o Rafael Mendes atendeu apenas um pouco mais de Keith. Olá pessoal! O seu flor é um pênis!